Fala meus amigos, hoje nós comecemos a viagem puxando fila, aqui numa abrinha aqui perto de Quatro Barras, desde lá de Piracuara até aqui puxando fila, uns 10 km de fila por aí, acho que dá Tô meio ruim Aí de amanhecendo eu passei aqui no sentido contrário, que daí eu dormi, coisarada, parará Pireira e essa obra já tava, e tava uma fila maior que a de agora né, com certeza, porque Aqui eles tão recapando a pista, daí tem um degrau né, um degrauzinho elevado do Palmo, acho Onde tá aquela vazinha lá, acho que uma coisinha piscinha Tava aquelas máquinas que vai quebrando asfalto e jogando pra dentro da caçamba assim, sabe E daí, uma carreta de certo, não sei o que que aconteceu, a carreta de certo caiu dentro Da valeta, e foi puxar pro lado de fora, e tombou em cima da máquina cara, uns 112 grandinho Nossa véi, que dó de tempo Tava meio fiscadinha, aí não deu de ver direito, quando eu vi tava em cima e não deu nem de O elevado, ó, ui, dá bem mais de um Palmo né, ah, vocês não vão conseguir ver Mas, ah, conseguem aí, só que lá na frente eu acho que tá mais baixinho, talvez de manhã Deu de ver que tava mais baixinho, daí eles tavam comendo asfalto ainda, aí o degrauzinho tava menos, aí lá ó, aí a carreta de certo foi pra ali, foi puxar de volta, tombou em cima dessa Máquina, a máquina tá até aí ó, toda quebrada, aí, tu é louco aí, aí tu imagina, a tranqueira que deu, que vai atrás da obra né, que estragou a máquina com certeza, agora liberou, parar ali pra dar uma engraxada no carro, bota até um pintão separado pra engraxar o carro, é, meus amigos, temos aí ainda o carro carregado ainda, mais uma das cabeças pra descarregar aqui, é pra acabar, o cara não quer me descarregar, já me vi do cara, é pra acabar, de manhã cedo, eu cheguei de três e meia, quatro horas da manhã, aí encostei na rua do lado ali, na lateral, uma rua, outra ali, aí o cara, sete horas, acordou eu, sete e meia, pra tirar o caminhão pra colocar aqui, pra ele carregar os caminhões dele, pra liberar espaço, daí encostei assim, encostei aqui e fui dormindo, tá morrendo de sono, ele falou, ó, daí eu te chamo a hora que for pra descarregar, aí chegou um cara aqui, bateu na gabina, o funcionário dele, disse, falou, preciso de nove, tava de trinta, eu peguei por lá e falei, cara, o cara nem olhou na minha cara, eu perguntei, vai descarregar, ele falou, não, pode pegar teu caminhão e ir embora, falou pra mim, se fosse pra descarregar, é pra descarregar cedo, disse ele, aí eu falei, cara, meu, entendeu, das três horas da manhã, aqui, sete e meia, teu funcionário me acordou, pra tirar o caminhão dali, pra carregar o caminhão de vocês, que ele ia me chamar depois, e agora, tá falando que eu não tô aqui, deu de cedo, e aí tinha que tirar a nova e tal, daqui, de trinta, aí também eu peguei e falei que não ia deixar tirar, se ele sabe ser ignorante, eu também sei, ele falou que era pra me pegar e ir embora, então, aí avisei o vendedor lá, vamos ver o que vai dar, cê tá doido, vou descontar minha raiva nesse saco de pancada aqui, ó, socar a cara daquele cara lá, cê tá doido, eu logo faço, disse que vai me descarregar, disse que, eu falei com o mar, falei com todo mundo, daí a mulher falou com o vendedor, e a mulher falou que falou, falou que falou, o vendedor, e o vendedor vai descarregar, o cara vai descarregar aqui, cê tá doido, aí, 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 meu Deus, eu vou achar um lugar pra tomar café, que eu tô com fome, ai, é pra acabar, meus amigas, ai, 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 eu não posso, eu não posso, os caras desses, assim, não posso, mas já não consigo dialogar, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, ignorante, se a pessoa é de boa comigo, eu sou de boa com a pessoa, agora, se a pessoa é ignorante comigo, filho, não é um troço que eu quero, é um troço que vem de mim, a ignorância, assim, ela chega na risada, é, é, se a pessoa é ignorante comigo, a ignorância, assim, vem de mim, chega, nossa, aí, ó, chama um cara pra nós ser ignorante, mas não é bom isso aí, isso aí, não é nada bom, o cara ri e tudo, mas não é bom, porque daí, ó, deu uma confusão do caralho, por causa da minha ignorância, da ignorância do cara também, né, porque se ele fosse gente boa, foi lá, foi lá, o cara, o cara nem olhou na minha cara, falou que não ia descargar o caminhão, o cara vai me pegar o caminhão e embora, ai, eu sempre ferve mesmo, né, filho, cara, cheguei quatro horas da manhã aqui, a gente tem a guardalada, na frente, na porta do bagulho dele, é foda, tu vai, No, né, porque ele me agonei, tá tudo resolvido, já acho, ai, 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 vai Eu vou achar um lugar pra tomar um cafézinho, por que, se eu descarrar até meio-dia, tem duas coleta pra fazer, pra carregar, é, então... depois não vai dar tempo de nada aí eu vou tomar café agora já ele já chegou mais uma caçama pra descarregar e eu nada, beleza né beleza o senhor não quer que eu ative a minha ignorância de novo né a história foi o seguinte eu tava ali pro lado tava na rua do lado, me mandou colocar aqui e que ia descarregar depois e ia carregar os caminhões dele pra liberar espaço e agora, o que deu? tava o caminhão lá, onde tava aquela caçama ele falou que era pra me tirar e colocar lá eu não vejo o que esse zero vai querer fazer